Renato Manfredini Júnior não se parece, aos olhos de ninguém, uma pessoa comum. Alma de poeta, sensibilidade de artista, revolta de roqueiro, insatisfação de brasileiro. Tornou-se Renato Russo por amor aos ídolos. Descobriu os heterônimos a partir das obras de Fernando Pessoa e buscou o seu, Russo, a forma abrasileirada de alguns de seus ídolos, Jean Jacques Rousseau e Henri Rousseau. As letras organizadas pelo lado emocional, estético e crítico, hoje se perpetua na mente de muitos brasileiros como o hino. Suas músicas passavam longe de serem descartáveis. Brincando de realidade, Renato falava de suas músicas como obra viva. Brincava que gostaria de conhecer Eduardo e Mônica. Outra vez diz que parecia com Eduardo, só que menos bobo que ele. Já Andréa Doria é a mesma menina de Ainda é Cedo e eu não gostaria de revê-la na minha frente. Russo muitas vezes diz intolerante. Eu não quero subir ao palco e ser sempre obrigado a cantar Eduardo e Mônica e será. Russo não fazia esforço para agradar, ser carismático e bombonso. Intrigante, sem dúvidas. Essa é uma das palavras que dão vazão a uma pensante de Renato Russo. No livro Renato Russo, o filho da revolução, o autor Carlos Marcelo, começa a desmembrar a vida de Renato Russo. Mostra o retrato de Brasília, capital em que Renato Manfredinho Júnior cresceu. Brasília foi uma das maiores influências do músico, senão a maior, a qual trouxe-a-se o tédio de cidade construída, trazendo políticos, funcionários de banco, como era o caso do pai de Renato, que acabaram de ser transferidos para a cidade. O tédio de Brasília instigava ele e aos amigos a lerem desde cedo, frequentar cinemas e, principalmente, se expressar. Observando os destroços da ditadura militar, não se contentavam apenas em observar o caos e a injustiça, usando de seus instrumentos, guitarras, baixos, microfones, panfletos de show nos postos de Brasília, sprays que tituravam a indignação nas paredes e as palavras gritadas na zona da capital do Brasil. Renato sonhava em escrever livros. Mas já que não temos a obra viva de Renato Russo, Manfredini e Júnior, juntamos a realidade com o sonho. Com sua obra fragmentada em músicas, lemos o livro da sua vida, ouvindo os 13 discos da Legião Urbana e os outros 3 álbuns solos que o músico deixou. E pensando que, entre Renato Russo, homem comum, igual a todos nós, que preserva sua individualidade, ora poeta do rock como se perpetuou, ora dramático, exagerado, polêmico, existe sim, diferente do que ele falou, a possibilidade de mudar o mundo com a arte, como o poeta do rock mudou.